E foi lançada na manhã de ontem, dia 7, na cidade de Alto Boa Vista, uma campanha para arrecadação de alimentos e mantimentos para as famílias da Gleba Suyamissu, que foram retiradas de suas casas e estão alojadas em ginásios e escolas municipais do município. Os interessados em doar devem entrar em contato com o empresário Edson da Estilos Móveis da cidade de Alto Boa Vista, ou pelo telefone 66 8406 2848. Doações também podem ser entregues na sede da TV Araguaia, no Complexo da Comunicação, próximo ao campus do IFMT em Confresa. De acordo com a Prefeitura de Alto Boa Vista, mais de 50 famílias já estão alojadas nesses abrigos improvisados. Segundo o prefeito da cidade, Leuzipe Domingos, do PMDB, a situação é caótica e muito preocupante.